Salve! Salve, galera! Esse é mais um vídeo do canal Matemática Ousada. Já está inscrito no canal? Então inscreva-se já! Se você gostar, dá um joinha. Se não gostar, bote isso aqui lá. Não deixe de comentar. Então, roda a vinheta aí! Número 6. Considere as cordas AP igual a 13 e BD igual a 12. Dê uma circunferência que se interceptam no ponto Q e um ponto C na corda AP, tal que ABCD seja um paralelogramo. Determinando este ponto C, AC mede. Você vai ter que fazer um desenho maravilhoso. E aí? Você fez um desenho maravilhoso, como eu sempre falo, não precisa ser um desenho artístico, mas que seja um desenho correto. E aí? Obviamente, com as informações desse exercício, para deixá-lo o mais próximo da realidade, isso daria muito trabalho. Então, o que que acontece? A questão quer que a BCD seja um paralelogramo. Ah, mas na figura que está aí, não está aparecendo um paralelogramo, não. Foda-se! Se a questão falou que tem que ser um paralelogramo, então isso daí vai ser um paralelogramo. Bota isso daí na tua cabeça, certo? AP e BD são cordas. Lembre-se que a corda está inteirinha lá dentro, de ponta a ponta. Como a BCD é um paralelogramo, as diagonais cortam-se no ponto médio. Ah, então eu posso dizer que BQ é igual a 6 e QD é igual a 6 também. AC, eu não tenho ideia. Então, boto o X para um lado e X para o outro. Aí, ó. 6 no BQ, 6 no QD. X aqui, X ali. Mas eu sei que o AP mede 13. Ah, então o CP vai ser igual a... Quanto? 13 menos 2X. Viu o que dá para ser feito? QP vai ser o quê? A soma de 13 menos 2X mais X. E isso vai dar quanto? 13 menos X. É só ficar atento nisso daqui, ó. Tem que ficar atento nisso. É a relação entre cordas. O produto das partes é igual ao produto das partes. Não tem mistério. Está vendo aí? 6 vezes 6 vai ser igual a X vezes esse 13 menos X. 6 vezes 6 é igual a X vezes 13 menos X dentro dos parênteses. Olha, dá para aplicar a distributiva. 6 vezes 6 é 36. Olha o chuveirinho aí, ó. 13X. Olha o chuveirinho aí de novo. Menos X ao quadrado. Trocou de lado, trocou de? Sinal. X ao quadrado menos 13X mais 36 igual a zero. Olha esse 36 aí. Mais 36. Pode ser o produto 9 vezes 4. Como pode ser o produto menos 9 vezes menos 4? Ah! Mas apenas... Nesse aqui de baixo... Os elementos desse produto, se você somá-los, vai encontrar menos 13. Portanto, é o de baixo que você vai usar. Certo? E foi o que eu fiz. Menos 9 mais menos 4 é igual a menos 13. E aí, o que você faz? X mais o que está dentro dos parênteses, vezes X mais o que está dentro dos parênteses. Coloquei aí, ó. X mais menos 9 vezes X mais menos 4. Isso daí é igual a zero. X menos 9 vezes X menos 4. Igual a zero. Daí, tem duas opções. Ou X menos 9 é igual a zero, ou X menos 4 é igual a zero. X igual a 9 ou X igual a 4. Vamos ver como é que fica para X igual a 9. CP é igual a 13 menos 2X. Portanto, CP vai ser igual a 13 menos 2 vezes 9. CP vai ser igual a 13 menos 18. CP igual a menos 5. Pode isso, Arnaldo? Não, a regra é clara. Você está trabalhando com geometria, cara? Não vai poder dar menos 5, né? Pelo amor de Deus. Risque isso daí. Logo, o 9 não serve. Vamos ver o 4. CP é igual a 13 menos 2X. Ou seja, 13 menos 2 vezes 4. CP igual a 13 menos 8. CP igual a 5. Está aí. CP igual a 5. Portanto, X igual a 4. AC é igual a 2X. Portanto, AC é igual a 2 vezes 4. AC igual a 8. Portanto, essa é a resposta. Letra A de amor. Bom, galera, por hoje é só. Um forte abraço para vocês e... Fui!